Logo na primeira partida que eu joguei hoje, eu já consegui subir capa com todas as armas e fazer mais de 20 kills. A sensibilidade que eu estava utilizando estava incrível e logo na primeira partida que eu consegui jogar eu impressionei alguns aleatórios. Eu consegui adicionar dois e os dois me pediram a sensibilidade que eu estava utilizando porque ficaram impressionados com a quantidade de capa que eu estava subindo. Quer descobrir qual é essa sensibilidade e configuração? Vem comigo que no meu vídeo de hoje eu passo e revelo ela para você. E aí rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Quem Vos Fala Seu Drag. Vou passar para você no meu vídeo de hoje a sensibilidade que me fez fazer mais de 10 kills em todas as partidas que eu joguei. Eu joguei mais de 7 partidas e em todas eu amassei todos os meus adversários e oponentes. Essa sensibilidade é incrível para subir capa. Então já deixa um likezão no vídeo, inscreva-se no meu canal caso você ainda não seja um inscrito, compartilha o vídeo com dois amigos para você estar me dando aquela moral e se você for um inscrito fiel e um inscrito brabo aqui do meu canal verifique que o sininho logo aqui embaixo está ativado e marcado na opção todas para você sempre ficar por dentro das minhas melhores sensibilidades e configurações do Free Fire. E logo no começo do meu vídeo de hoje eu quero te mandar uma sua visão especial para alguns inscritos e alguns parceiros muito brabos aqui do meu canal. Um salve para a Andréa Militz, um salve para a Gilda Gomes, um salve para o Arthur Facão e um salve para o Romulo Castro que comentaram muito no meu último vídeo. E se você é meu parceiro ou minha parceira que esteja vendo, querer ganhar uma sua visão especial do drag no vídeo de amanhã, é só você comentar a hashtag Go30k ou a hashtag MelhorSense que as pessoas que mais estarem comentando vão mandar uma sua visão especial no meu próximo vídeo. Meu príncipe, em todos os meus vídeos eu estou fazendo e trazendo o sorteio de diamantes para você, meu inscrito fiel. E o sorteio de Felizardo que ganhou os diamantes do meu vídeo de ontem foi a minha parceira Jet, que comentou muito e o comentário dele foi o escolhido e o sorteado. Meus parabéns aí meu príncipe, muito obrigado por acompanhar o meu canal e o meu conteúdo. E drag, como eu faço para estar participando desse seu sorteio de diamantes? É muito simples e muito tranquilo meu rei, basta você deixar um like no vídeo, inscrever-se no meu canal caso ainda não seja um inscrito e deixar um comentário com a hashtag MelhorSense e o seu ida logo ao lado. Comente a quantidade de vezes que você quiser e que você conseguir. Quanto mais você comentar, mais aumenta as suas chances dos diamantes você ganhar. Vou começar a passar as configurações do meu vídeo de hoje meu príncipe, passando primeiramente para você as configurações do seu celular. As configurações que mais ajudam a você subir muito o capa dentro do Free Fire. E a primeira coisa que eu vou estar passando para você é a velocidade do ponteiro ou a velocidade do cursor do seu celular, que você pode estar colocando ela no 50%. Para colocar assim, basta você arrastar todas as casinhas para a esquerda, deixa zerado no seu celular e está voltando 5 casinhas para a direita. A velocidade da escala, animação e transição da janela você pode estar colocando ela no 0.5. Normalmente essa função ela se encontra no 1.0 no seu celular e você vai estar colocando ela no 0.5. Essa função ela fica nas opções do desenvolvedor do seu celular. O tempo de permanência ou o clique após ponteiro parar do seu celular, você pode estar colocando ele no curto. Para colocar ele assim é muito simples, basta você arrastar todas as casinhas para a esquerda, deixar ele zerado no seu celular e está arrastando 4 casinhas para a direita. O atraso ao trocar impressionado ou o atraso ao antepressionado do seu celular, você pode estar colocando ele no curto. E o tamanho do texto ou o tamanho da fonte, você pode estar colocando ela no padrão, assim como vem o seu celular. Então você não precisa estar mudando ela em nada. E vou estar passando aqui agora para você as configurações que mais ajudam a você subir capa dentro do Free Fire e que ficam dentro do seu jogo. E a primeira coisa que você precisa estar fazendo é estar colocando a sua mira no padrão. Caso ela esteja, não precisa ir em mira ou no controle total. Você precisa estar mudando e colocando no padrão. A sniper rápida você vai estar colocando no ligado. O tipo de mira você pode estar colocando no clássico. O efeito visual, o que eu mais aconselho você é estar colocando no sem sangue. E o tipo de mira você vai estar colocando no clássico também. Vou passar agora para você os melhores botões de tirar que ficaram perfeitos para essa sensibilidade e para essa configuração. Ao todo eu vou estar passando para você 3 botões de tirar que ficaram perfeitos. Mas caso você queira, você pode simplesmente pegar os botões que eu passar e estar pegando e usando essas configurações com o tamanho de botão de tirar que você mais gosta de jogar. Caso o tamanho de botão de tirar que você mais gosta de jogar não fique perfeito essa sensibilidade, aí sim você vem e troca por algum desses tamanhos que eu vou estar passando aqui para você agora. O primeiro tamanho é o 60, o segundo tamanho é o 53 e o terceiro é o 47. Esses foram os melhores tamanhos de botão de tirar que eu achei e testei para essa sensibilidade e essa configuração. Nesses 3 botões de tirar que eu passei para você, o que eu particularmente gostei mais de jogar foi o segundo que eu falei. A sensibilidade ficou incrível com ele, mas você pode testar os 3, que os 3 ficaram bons e descubra qual fica melhor para você e para o seu celular. E vou estar passando aqui agora para você as melhores DPI's que ficaram perfeitas para essa sensibilidade e essa configuração. Ao todo vou estar passando para você 3 DPI's que ficaram perfeitas. Caso seu celular não tenha DPI, você não precisa se preocupar, pois a sensibilidade do vídeo de hoje foi testada e aprovada para todas as armas e para todas as marcas do celular. Para os celulares que usam DPI e para os celulares que não usam DPI. Então você não precisa se preocupar, basta você pegar as configurações exatas que eu passar para você que vai estar funcionando perfeitamente também para os celulares que não usam DPI. Vale ressaltar que essa sensibilidade foi testada em todas as marcas do celular. Samsung, LG, Motorola, Alcatel, Asus, Xiaomi, LG, Multilaser, Fico e até mesmo para iPhone. Essa sensibilidade serve para todas as marcas. E a primeira DPI que eu vou estar passando para você é a DPI para os celulares que suportam abaixo de 600 de DPI, que é a DPI 480. A segunda é a DPI para os celulares que suportam acima de 800 de DPI, que é a DPI 870. E a terceira e última é a DPI para os celulares que suportam acima de 600 de DPI, que é a DPI 640. Essas foram as melhores DPI's que eu achei e testei para essa sensibilidade e essa configuração. Caso ocorra de você colocar alguma dessas DPI's no seu celular e ela troque de número diminuindo ou aumentando, não precisa se preocupar porque isso não altera em nada na sensibilidade ou na configuração. E meu príncipe, ativei a opção, seja membro aqui do meu canal, na qual eu estou postando e vou postar mais sensibilidades exclusivas que sua mente e os membros conseguiram ver, sensibilidades exclusivas e específicas para cada marca de celular. Caso você queira que eu descubra uma sensibilidade específica para o seu celular, é só você se tornar o membro aqui do meu canal que eu vou buscar uma perfeita para o seu celular e para a marca dele. Caso você queira se tornar o membro do canal e ficar por dentro desses benefícios, basta você clicar aqui no botão logo aqui embaixo escrito seja membro. E vou passar aqui agora para você a sensibilidade que ficou perfeita com todas as configurações que eu passei para você nesse vídeo. Sensibilidade que funciona para você subir capa com todas as armas e com todas as marcas de celular. Para você estar subindo, basta você pegar todas as configurações exatas junto a essa sensibilidade. E a primeira coisa que eu vou estar passando aqui para você é a mira geral, que você pode estar colocando ela no 89. O ponto vermelho você pode estar colocando no 90. A mira 2X você pode estar colocando no 83. A 4X você pode estar colocando no 98. E a AWM olhadinha, eu gosto de estar colocando a olhadinha no zerado e a AWM no 50. E esse foi o meu vídeo de hoje, eu espero muito que eu tenha ajudado você e que principalmente eu tenha te ajudado. Se você gostou deixa o like e inscreva-se aqui no meu canal. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Valeu, falou e até amanhã. Hashtag Gol30k no canal do Drag. Estamos muito próximos de conseguir.